Fala pessoal, belezinha? Doucuras aqui, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês aí a versão nova aí do Shin Megami T6 Vengeance, finalmente saindo da exclusividade do Nintendo Switch, né, e vindo pra outras plataformas. Vou tá jogando a versão do PC aqui com vocês, já agradecendo a SEGA Brasil aí por ter cedido a chave pra mim, e o jogo está totalmente em português, então vamos lá dar uma olhadinha como que tá o jogo. Simbora, eu coloquei o áudio em japonês, e é isso, qualquer coisa, não esqueçam aí de me seguir lá na Twitch lá, que eu vou fazer live dele por lá, vamos ver se mais pra frente a gente vem pro YouTube também, né, vamos ver. Então simbora lá, já deixa o like, se inscreve no canal, e bora dar uma olhadinha aqui, selecione a dificuldade do jogo, isso influenciará apenas em batalhas, história não afetada, pode alterar a dificuldade em qualquer momento. Vamos deixar no normal, né, normal, não tem o porquê, exatamente. Simbora lá, carregando, e eu vou deixar a cutscene pra vocês verem, beleza? Simbora lá então. Simbora lá, carregando, e eu vou deixar a cutscene pra vocês verem. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sobrenome Perigoso lá fora, como assim? Engraçado esse uniforme Todo florido Cargando Opa, mas já vai começar assim já Os estudantes foram instruídos Para ir embora em grupos Você precisa achar um colega para te acompanhar Opa O minimapa no canto inferior esquerdo A tela oferece informações sobre os seus arredores O balãozinho ali Indica o que você pode falar Com a pessoa, né? Chegue perto e pressione X para interagir com eles Pressione Triângulo Quando em campo Abrirá o menu para salvar o progresso E ajustar as configurações de jogabilidade Diversas funções do menu serão desbloqueadas À medida que o jogo progredir Também poderá salvar pressionando Ah, para o lado esquerdo Do D-Pet Combinado salvar com frequência Ai, calma aí Deixa eu fechar umas coisas aqui Aproveitar também Para quem não sabe Shin Megami Tensei É É bem mais difícil que Persona, né? A dificuldade de Shin Megami Tensei É meio complicada Então Por isso que eles falaram Para salvar com frequência Vamos fazer um save aqui Só para ver como que é Quando eu abrir em live Eu Eu jogo por cima Ah, eu sou do segundo ano Beleza Vou dar uma xeretada aqui Falar com a galera Ah, por falar em bizarrice Eu vi uma menina do primeiro ano Que foi atacada Perto da estação Uma sombra foi pra cima dela Uma sombra? Como assim? Bom Como ela descreveu Ela disse que Uma névoa rasgou a bolsa Parece que a garota Mas parece que uma garota Usando o uniforme Da escola secundária De Santa Marina A salvou Fala sério Isso parece coisa de anime Essas estudantes Estão ocupados conversando Não parece disponível Para me acompanhar Tá Quem fala que eu quero Elas e companhia, né? Tudo bem Cadê? Não tem alguém com rosto aqui Normalmente Esse tipo de saga De Persona Shin Megami Só os protagonistas Tem cara, velho O resto é tudo As cara é tudo zoada Assim Zoada não, né? Assim, olho e tal Dá pra saber Que eu não é protagonista, né? Ei, estive conversando Com aquele nerd Da aula seguinte Hã? Qual o nome dele mesmo? Itiro Dazai? Ah Isso, Dazai Acho que ele tá fazendo uns vídeos Tipo pra fazer uma série Na internet Ele queria saber Sobre aquele incidente No túnel Hum Ah Aquele negócio Do cara invisível Com a faca Fico tentando imaginar O que rolou De verdade É Parece que Nisso que o Dazai Tem endereço Falou Que vai resolver No mistério da outurna E do cara Ele tá realmente empolgado Sabe? Tão ocupado Não vou acompanhar Vamos ver Isso aqui Quer saber Quem eu acho O maior Dessa escola O Yuzuru É óbvio É Tô O Yuzuru Atsuta Né O estudante exemplar Da classe B É Acho que ele é mesmo O que mais se destaca Aqui Agora Entre as garotas É o Tao E Sonakami Né Ela É a Tao Né Ela é inteligente Uma grande atleta Simpática Ela é perfeita Ei Eu sou inteligente Eu sou atlética Eu sou simpática Tá Ninguém pode me acompanhar Às vezes um símbolo Será exibido no minimapa Esse marcador De objetivo Indica Seu próximo destino E até esse marcador Avança a história principal Dirija-se A esses locais Para prosseguir Ok Mas alguém saiu da minha frente Para poder Ô amigo Dá licença Quer companhia Para ir embora É Ir para casa em grupo Parece ser um saco Acho que eu vou embora Sozinho mesmo Sem problema Se você não conseguir Achar companhia Talvez Deva ir sozinho Também Né O estudante Foi embora Sozinho Você decidiu Ir embora Sozinho Também Ok Não quero Claro Claro Vamos fazer um social Tal Isonokami A A Garota Que se destaca Na escola Tchau Olá Senpai Miazu Atsuta Ah É a irmã mais nova Do 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 Eu E E Eu Eu E E Eu 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 E É o mesmo sobrenome, né? Que belezinha Nossa, World Map Douglas frequenta a escola secundária de Jowin Minha casa é onde? Não tô longe dali Ele vive no dormitório da escola secundária Jowin Com outros estudantes Então tem que ir por lá No trajeto entre os dois locais A rota mais curta é pela passagem de conexão A estação de Shinagawa O jeito mais rápido de voltar ao dormitório É seguir a saída oeste Da extração não Estação de Shinagawa Me desculpa galera Já é uma da manhã já E eu tô gravando pra vocês aqui Eu recebi o jogo meio tarde hoje Então daí eu tô Eu tô gravando um pouquinho mais tarde Daí eu tenho que entrar pela Shinagawa aqui, é isso? Onde você vai? Está só por aqui Tá, só tô Tô testando Tem o menu Sistema Beleza, nada demais Vamos entrar aqui então, né? Eu acho que eu sei que Tô 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 Como é que eu gostaria de me falar com isso? Ah... É... Ainda hoje Eu vejo uma história Um dia mais forte O que é isso? Você é... O que foi? O que foi? O que foi? Tem alguma coisa? É assim. Não me pergunto, mas eu vou ver a situação. Eu vou ser um pouquinho mais rápido Pra vocês conseguirem pelo menos pegar a parte de batalha, né? No jogo. Eu vou dar uma focada maior no... No diálogo. Quando... Quando eu fizer o jogo em live, né? Melhor. Animal fugiu do zoológico. Oi, oi! É... Ocorreu algum incidente lá. Lá... Opa! Essa garota misteriosa aí... Não foi aquela que a gente salvou lá no começo do jogo? Você tentou conversar com ela, mas a garota ignorou e foi embora. Mas já começou assim. O caminho está bloqueado por uma capa azul. Você não pode ir adiante. Oi! Ei! Eu ouvi dizer que alguém foi comido vivo. Lá, ele. Será que foi algum animal selvagem? Tentei dar uma espiada, mas não dá pra dizer. Tem sangue pra todo lado. Preciso gravar isso. Vai viralizar na internet. Com certeza, aham. Você vai tomar um... Vai tomar um flag e um strike por conteúdo... De ser gore, né? Algo parece ter acontecido ali. Aqui. É disso que as pessoas estão falando... Estão falando... Ou tá lá... Ah, senpai! Há um pouco, a garota virou. Mas eu estava voltando ao meu celular... E eu estava voltando ao meu celular. E eu estava voltando ao meu celular. Tão senpai também me enviou. E eu estava voltando ao meu celular. E eu estava voltando ao meu celular. Ah, eu estava voltando ao meu celular. Eu estava voltando ao meu celular. Mas eu também... Tá, vai! Deixa comigo, né? Pô! Não é só porque eu quero... Não é só porque eu quero... Não é só porque eu quero caos... Que eu vou ser uma pessoa... Chata com as outras, né? Dá pra correr, não? O cara pode ter ido Eu vi um estudante colegial de óculos entrar naquele túnel lá embaixo Estava pensando, será que tem mesmo algo que se escondeu naquele túnel bizarro? Ele passa por uma garota de cabelo curto Eu não reconheci o uniforme... Aqui no túnel É, aqui que o B.O. acontece, então Rapaz, por que o cara foi tão longe, né? Largou a irmã Esses youtubers, viu? Falar o quê? A gente vai me dar uma garota de cabelo E a gente vai me dar uma garota de cabelo E a gente vai me dar uma garota de cabelo Eu, 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 eu... E lá vamos nós, né? 1,50m? Que isso? Não é túnel para entrar mesmo. De novo, vamos lá para o fundo. Vamos lá para o fundo. É uma espécie de sensação... Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Vai se mijar aí! É uma espécie de sensação... Oh, meu Deus! Que o grito que ele deu, velho! Deixa eu deixar a curta se enrolar. De vez em que, um ser humano, está o passado. que é uma espécie de vida que está em uma espécie de mente. Um ser humano, que é o que está em uma espécie de vida. E então, ele não se aproximou de outros神as, que não se aproximou, ele se aproximou de um poder de paz. O poder de paz, que a gente se aproximou de um poder de paz, que se aproximou de um poder de paz. E assim ficou pronto. O que está sendo usado, todos os mundos do mundo, eles foram alimentados de árvore. A árvore da árvore é ligada com a alma. A gente é um homem que se aproxima de Deus. É um homem que se tornou. O que o Senhor que conhece o que foi, foi desculpada. O que o Senhor que conhece o que foi, foi desculpada. O que o Senhor que ganhou a ser a alma do que ganhou. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? Não esqueça de deixar isso O que é isso? O que é isso? Rapitado por um anjo 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 Desceu um doido do nada Com a armadura Meu jovem Assentir, segurar a mão dele O cara me salvou, né, velho Não tem por que eu recusar, né O que é isso? Henshin Fundiu-se com Proto Infernante Algami Depois, quando eu for jogar Em off, eu quero ver se Essas escolhas Que eu não fiz Se elas interferem em alguma coisa O que é isso? O que é isso? Eu mor genommen com alguém O que é isso? Nos tornamos um ser conhecido como Nahobino Mas seu conhecimento parece ser a base da nossa consciência Vamos mais fortes lutarmos em sintonia Agora a gente vai ver certinho como que vai rolar Pressão de turnos As ações do jogador e do inimigo são guiadas pelos ícones de pressão de turnos Exibidos na parte superior da tela 1. Executar uma ação conforme um ícone Se não é habilidade, escolha uma ação a ser executada O momento que eu quero mostrar pra vocês também Eu tô com coisa bem em cima aqui Habilidade, eu vou tirar do menu aqui Eu acho que aqui é o melhor lugar pra deixar Pra ficar mais fácil pra vocês Ele pode escolher uma habilidade Tem itens de defesa, conversar Trocar, fugir, passar Ao escolher qual ação realizar Você pode selecionar habilidades E escolher atacar, curar ou dar suporte Entre outras ações A habilidade de atacar não consome PM Que seria o MP, né? Pontos de magia Todas as outras ações, no entanto, custam PM Observe cada situação e decida a melhor abordagem Não dá pra usar zil Tem que atacar, mano Cara, mas tá lindão o jogo, hein, mano Agora que eu tô conseguindo ver um pouquinho melhor, né? É, a gente não tem noção, né? Do que que o Diamond tem de fraqueza, né? Mas a gente vai usar o ataque porque é a única coisa que dá pra usar, por enquanto Cada habilidade tem sua própria afinidade E Demono geralmente tem fraqueza a certas afinidades de habilidades Atacar a fraqueza do Demono Caso dele faz com que o ícone de pressão do turno comece a piscar Ensinei que você ganhou mais uma ação, né? Muitas vezes atacar fraqueza e ganhar ações extras pode levar à vitória Portanto, escolha bem as habilidades Pra quem conhece os outros Shin Megami Tensei Ou os spin-offs, né? Tipo, eu já joguei o Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 1 e 2 em live já Ele tinha essa mesma parte de afinidade e fraqueza, né? Vantagem, desvantagem E quando você acerta o inimigo com uma vantagem Você ganha um ataque a mais Mas o inimigo pode acontecer isso dele ter também Então, por isso que é mais fácil você morrer nesse tipo de jogo E no Persona não Porque qualquer inimigo que der o ponto fraco em você Pode te matar numa batalha normal aí Vamos lá então Agora eu vou poder usar o Zio Ele é fraco a Zio Começou a piscar lá em cima, ó Lá no canto superior direito Aumentar e diminuir ícones de pressão de turno Um ícone de pressão de turno piscante indica uma ação adicional Você pode ganhar ações extras em uma luta Atacando cerca de inimigo Por outro lado Errar ataques ou ter seus ataques anulados Consome mais ícones de pressão de turno do que o normal Uma regra aplica ao inimigo Ataque as fraquezas do inimigo Enquanto defende as suas próprias para manter a vantagem Então da Miss também acontece isso Se você errar o golpe Vai uma ação a mais pro inimigo Normalmente crítico também vale isso, tá? Eu não sei se aqui tá valendo Não tem muito o que fazer agora, né? É atacar e... É acabar com a graça Engraçado que o rapazão lá que veio comigo aí Matou três numa porrada, né? Eu não Ah, eu ganho dinheiro matando demônio também Na Rubino Opa, ganhei várias coisas aqui, velho Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ganhei nível, condição Habilidade inata Fonte de Magatsuhi Habilidade Zio Ó, ganhei mais atributos ali, ó Vitalidade, agilidade e sorte Vamos ver se vai ter mais alguma coisa Dá pra descer Não sei se o negócio desce, não Ah, dá sim Habilidades Mas não entendi Não entendi ainda Tem que ver Subir nível Distribua os pontos pra aumentar os atributos Ah, então eu posso aumentar também, tipo Aumenta meus atributos Mas eu posso mexer nisso também Eu só tenho um pontinho pra... Pra aumentar Daí, ó Aqui ele informa pra você O que os atributos dão Força, aumenta o ataque físico Vitalidade é o HP, né E reduz o dano que você sofre também Pelo menos Aqui não tá mostrando que vai aumentar o HP, né Mas normalmente era Aumenta dano mágico Aumenta a chance de ganhar iniciativa A chance de fuga, acerto A chance de aceito ao atacar E evasão ao sofrer ataques É bom também Agilidade, sorte, probabilidade e resultado Baseado em chances de serem favoráveis E você não batalha É boa agilidade também, né Normalmente No Digital Devil Saga O forte era a força, né Aqui eu não sei como que vai ser o rolê Então vamos aumentar um pouquinho de força Ou... Aumentar a agilidade O que é que a gente pode fazer Inimigos eliminados Onde estamos? Aqui é... Agora é o Mãe Estou no Submundo E... O Mãe O que é 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 o Mãe Fala de ver esse mundo de areia aí já dá sede já, pelo amor. Então a gente vai ter que ir ali, é só seguir reto. Só ir reto até o fim da vida. Pressione triângulo para exibir o mapa. Ele é útil para quando o minimapa não fornecer informações suficientes. Além disso, se houver um local específico em que deseja mirar, coloque o marcador. Ah, dá para botar marcador também. Vamos ver. Aqui é select para mim. Como coloca o marcador? Ah, ali ó. Inserir marcadores é o options. A gente não vai usar isso. Vamos dar uma olhadinha. Habilidades. Ganha essa habilidade. Todos os ataques, incluindo ataques mais, torna-se aceito críticos para todos os aliados em um turno. Esse aqui é bom, hein? Eu não conheci esse golpe aqui. O Magatoki. O Magatoki está aqui atrás de mim. E não gasta PM. Fonte de Magatoki. Comparação de PM pequena. Ah, deve ser passiva. Temos os itens. Tipo, manual do aluno. Grupo. Não tem ninguém. Eu posso usar seis demônios. Agora, salvar de novo, né? Vamos seguir reto, né? Não tem muito o que fazer. Ah! Na Robino, pode se deslocar em alta velocidade. Segure L2, R2 e use o L para dar uma arrancada. Pressione L2, R2 ao mesmo tempo para dar uma arrancada. Sem ter que segurar os botões. Experimente se deslocar livremente. Aqui ele corre. Ah! Que delícia! Coletar Magatsuhi. Como que eu faço isso, amigo? Ah, vai ter umas bolinhas para pegar, então. Vai lá, usa o olho de Tandere. As três luzes coloridas podem ser vistas num mapa que se chama o cristal de Magatsuhi. Os verdes é PV, amarelo é PM e o vermelho armazenam Magatsuhi. Foi uma habilidade especial. Beleza. Se você quer que pegue, eu vou pegar as bolas. Não vou pegar, não. Alguma coisa. Você passará por obstáculos ao viajar, aparecendo em bolinha para pular. Olha, ele pula, meus amigos. Poucos jogos de RPG, tem puladores assim. Pontos de escalada. São blocos de bordas vermelhas espalhadas pelo mapa. Você pode escalar e subir. Quando ficar de frente com eles, tá? Olha, olha só, rapaz. Só vai tirando. Esse Magatsuhi será que é meu especial? Objetos dourados no mapa são baús de tesouro. Eles podem ser destruídos pelo Narrobino. Então, sempre que achar um, experimente e apertar quadro. Parece o zero aqui, né? Me deu uma bola azul. 500 Maca. Maka, será que é o dinheiro oficial do... Do Shin Megami Tensei? Eu não lembro. Não estamos em Tóquio? Não estamos em Tóquio? Eu fui para o futuro? Eu não estou sabendo. O que aconteceu? O que aconteceu? É o dinheiro oficial do curso? Se eu ir para algum lugar, eu acho que se lembrar de alguma coisa. Fonte de lei. Fez um lugar para poder com os seus olhos. Fique o que? Fique o que? Fique quem? Fique o que? 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 O que? Fique o que? Não é só que eu vou me enganar. Eu não vou me enganar. Eu não vou me enganar. Eu vou me enganar. Eu vou me enganar. Eu vou te ver. Veremos. O que é isso? O que é isso? Aqui é o meu. Obrigado por assistir. Gustav, mantenedor do Recanto do Cadáver, chefe dos Mimans. Eu sou Gustav. Você tem o meu Motsu-shina. Claro que você ganha, mas... Michael Jackson agora? E você está procurando a Tóquio Tóquio? Tóquio Tóquio. Tóquio Tóquio. Tóquio Tóquio. Atenção, franço. Refrigerante. Rosário. Eu nem tenho dinheiro, quase né. Fragamento de fogo. Gelo. Atendador. Luneta. Por enquanto não temos o que comprar não, né? Dá pra vender alguma coisa? Tem nada pra vender. Dá pra vender. Muito obrigado. Muito obrigado. Ei! Não esqueça de procurar. Não esqueça de procurar. Não esqueça de voltar para o meu lado. Não esqueça de voltar para o meu lado. E... Deixem-me aqui. Se você quiser, não se esqueça de voltar. Sim, sim. Eu esqueci de esquecer. Não faço caridade, filha da mãe, recanto do cadáver está disponível, recuperação está disponível, fontes de lei são encontradas pelo submundo e oferecem serviços com cura, a travessia para o recanto do cadáver, outros serviços ficarão disponíveis à medida que o jogo progredir, fontes de lei salvou, fontes de salvamento e respostas sobre o mundo, então ative todos os que encontrar, filha da mãe, cara, não importa, não importa o jogo do Shin Megami Tensei, Persona, os caras cobram você para curar mesmo, está nem aí, No momento em que estou chegando ao Tóquio, eu tenho que procurar o procurador que está permitido Pode deixar Registros feitos, é, dá pra salvar aqui também Fica outro cadáver, recuperação Acho que eu não preciso não, mano, tô com... Não tô com tão pouco assim, mas... Quero saber, velho... Quero saber, velho... Quero saber que eu posso entrar ou não... O jogo existe... Pode não falar... O que é aquilo, velho? O que é aquilo, velho? O que é aquilo, velho? Falar com ele? Que amiguinho? O que é aquilo? O que é aquilo? Mas... Sem relíquia ainda... Tá bom... Vai, eu volto... Cinco de glória... O que é que serve a glória, hein? Mimamon foi um encontro de novo, hein? Os lacaios e Gustavo e os Mimo abandonaram suas ordens e agora vagam pelo submundo. Encontre os humanos e volta para Gustavo. Encontre o Mimo e concede o que é conhecido como Glória. É inútil para você no momento, mas seu propósito será revelado mais tarde. Ah, filha da mãe. Deixa eu voltar lá e falar com o Gustavo. Então... O que ele quer? Que, que! Que! Essa é a mesma coisa! Gustavo vai recompensar você com vários itens, dependendo de quantos Mimo você devolver a ele. Então, encontre o máximo possível no submundo. Essencia de On-Moraki. Um oceano e rote de espírito que nós paredes ao desigual. Isso é o que os outrosadores usarem só que os nossosinos precisam serão usados. Chegamos para o lugar como um pacote no estado de espírito. O que é isso? Você é o Mishinikun. Outra coisa é uma conquista. Eu vou voltar. Continuarmos... Sei que aqui tem um baúzinho... Cachaça que é... Cadê? Do outro lado, será? Pode ser do outro lado também, né? Oh, tem mais um Mima aqui, oh! E aí, ô, safado... Fazendo hora? O que é isso aqui? Oh, ganhei um refrigerante! Um refri agora iria bem, hein, mano? Está louco! Eu já vou falar com aquela pixel lá... Ah, sou obrigado, ó... Tem uma proposta a fazer, vamos lá fazer uma proposta para a pixel... Apenas uma pedra... Apenas uma pedra vital... Apenas uma pedra vital... De negociação... Conversar... Começou a conversar com o demônio... Opa, ele falou comigo... Será que esse demônio quer que eu me junte a ele? Então tá, vamos conversar... Vou fazer uma pergunta e você vai tentar responder do jeito que me faço feliz, tá? Você me acha atraente... E aí? Você me acha atraente? Eu vou embora! Não! Você é uma graça! Eu acho que... Que ela quer que eu amente o ego dela... Manda um beijinho até... Valeu! Então tá... Deixa eu fazer mais uma pergunta... Você quer que eu me junte a você? Quero! Ahá! Eu posso até considerar a possibilidade... Mas os demônios não fazem isso de graça... Você precisa me oferecer umas coisinhas... Tipo itens ou maca... Vou dizer o que eu quero... Aí você realiza o meu desejo... Hum... O que eu devo fazer? Eu quero uma pedra vital... Pois bem... Tá aí, ó... Certo! Muito bem! Eu vou ficar feliz em me juntar a você... É possível convocar outros demônios por meio de negociações... Como você fez agora... Mas os demônios são muito inconstantes... Então talvez não seja tão fácil como foi comigo... Mesmo se pisar na bola... Não se preocupe... Vai dar certo! Sou a fada Pixie! Tomara que a gente se dê bem... É inicial, né? Pixie é... É sempre inicial... Capturamos um Pokémon... Muito bem, meu jovem... Beleza... Até três demônios podem lutar... Ao lado do Narobino... Em uma batalha... Quanto mais demônios ao seu lado... Menos difícil será a batalha... Tente conversar com vários demônios para recrutá-los... Agora que a transformação da Hobbit já ocorreu... Há várias funções no menu acessíveis... É a persona... Apertar o triângulo... Dá para ver as habilidades... E as coisas do tipo aí... Essência de Omoraki... Como que usa? Essência que contém o poder do Omoraki Raptor... É bom pegar, né? Missões... A jornada... Analisar... Ela tem dia... Isso já ajuda demais... Tem uma healer já de cara assim... Já ajuda... Exatamente... Eu quero ver se eu consigo pegar o item aqui... Ô desgraça... Deixa eu pegar o item... Desfeir o inimigo... Desenvolvendo o inimigo... Vem enfrentar o inimigo... As pessoas com a mão... Atacar com um quadrado... Para ter iniciativa... Supremo demônio para transcrição. Se o demônio vira o ataque, o ativo será decidido segundo os atributos correspondentes. Em geral, as batalhas terão resultados mais positivos para você ter esse ativo. Você tenta atacar primeiro. Sim, senhor. Bom que dá para salvar em qualquer lugar nesse jogo, né? Primeiro, deixa eu ver. Eu sabia que tinha que ir aqui. Rosário milagroso. Pega a gosma. Na orelha. Zio, uma seta, ele? Será? Zio, uma seta, ele? Nu tem o ambiente, não é? Onde está o chefe? Vinte e um! O que é isso? Mas o bicho tem que ser bem fraco, né? Senão dá ruim Eu fui de level Ela ganhou Patra agora Patra, se não me engano Olha, uma habilidade nova Agora posso moer tudo Que é tipo de demônio Na verdade não, né? Ela ganhou o Zan também Então tá bom Analisar Gosma Usar a habilidade dela, né? O pior é que é nela mesmo A Elpátria cura enfermidades Usar ataque de potência Dá pra capturar uma Gosma também, né? Vou tirar por aqui A música é meio sinistra, né? Rapaz Só tem Gosma aqui, velho A ferramenta que facilitará a sua navegação no submundo Vista celeste Pressione... Ah... Uia! Que interessante, cara Tem alguém pra conversar ali na frente Tem tesouro aqui Tem um bichinho pra lá também Tem um bichinho pra lá também Deixa eu ver pra cá primeira Dá uma olhada se eu preciso pegar esse tesouro Eu consigo? Eu acho não Por aqui da... Por aqui da... Os bichinhos vieram até aqui em cima pra me pegar, velho Essência de Gaki Será que eu tomo dano de queda? Ok Vou tentar pegar essas Gosmas aqui Primeiramente... Ah... Entendi O Magatoki é... É só os críticosão, meu irmão Entendi Ah... Vamos aqui Vamos derrubar esses aqui Vamos ver aqui os mapas Vamos tentar conversar com ele Pra ver o que dá Você parece... Prepetitoso Posso devorar? É... Aposto que eu sou nojento Mas é assim que eu gosto Fique se adiantou para resolver a situação O amor do demônio mudou Aparei que eu posso te devorar? Ah... Você parece mais ainda Seria uma boa ideia me comer Daria uma baita intoxicação alimentar Seria uma morte nojenta Preferia eu posso te matar agora mesmo Não rolou muito não, né? Não rolou o amor Acabou meus PM Cara, mas tá interessante o jogo, viu? Eu sei que a gente tá no comecinho do jogo Nem upamos direito Mas... É isso, pessoal Queria mostrar pelo menos o comecinho pra vocês aqui Eu sei que a maioria já jogou no Switch, né? O jogo, como... É... O jogo saiu agora pra outras plataformas Eu vou jogar pelo menos a rota do... Vengeance, né? Pra ver como que... A gente vai se sair... Nela Olha, os caras de longe já me viram? É isso? É que tô ouvindo barulho Eu acho que eles fazem esse barulho mesmo Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de me seguir lá na... Na Twitch lá Estarei fazendo o live dele Quase diariamente, né? Normalmente eu tô fazendo live de terça, quinta e sexta E sábado também, às vezes Então... A gente vai tá focado... Até o final, né? Do Ximegami T6 Vengeance Espero que vocês tenham curtido Não esquece de largar o like pra ajudar Vamos ver se a gente consegue monetizar o canal de novo Se inscreve aí Normalmente o canal é mais voltado pra RPGs, tá? Tamo junto, pessoal Valeu E até o próximo vídeo Ou a próxima live, né? Valeu Fui!